É tudo o que eu queria, meu carro mal, não acredita! Aqui estão achados, documentos, e meus sinceros parabéns! Valeu! Ó, o que é isso? É pra dar sorte! Você tá de brincadeira, tá vencendo o meu carro, né? Deixa! Qual é que você precisa? Você precisa de tranquilidade na hora de comprar seu carro. Na Atri, os seminovos são revisados, periciados e tem garantia, pra você não ter nenhuma preocupação. Cuidado com as mandingas, tranquilidade só a Atri tem. Ô! Capricho aqui na roda. Tchau!